Galera, alguém perguntou pra mim como é que são as férias de um filósofo, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo um pouquinho do que eu gosto de fazer e de como eu gosto de viver as minhas férias. Então, só pra vocês entenderem do que que eu gosto de férias, né? Férias pra mim é isso aqui. Férias pra mim é paz, tá no meio do mato, com os animais, com as minhas plantas. Isso aqui não tem preço. E aqui nesse vídeo eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho daquilo que seria uma rotina de férias, né? E vamos ver se vocês gostam e se a gente consegue filosofar um pouquinho no meio dessa frenética e silenciosa rotina de férias. E assim, ó, bom dia, gente, acabou de amanhecer aqui, férias, a gente não penteia nem o cabelo, né? Deixa eu mostrar pra vocês a vista que eu acordei olhando aqui pela janela do quarto. Olha lá, então, cavalos, e as galinhas já passaram por aqui. E, ó, quem é que tá agoniada pra sair lá pra fora pra ver o cocotó? Tá ali, ó, só na expectativa. Gente, antes que vocês fiquem aí se perguntando se essa casa é minha, não sei o que, não, né? Não é minha. Isso daqui é uma cabana que a gente aluga num hotel, que tem aqui num hotel fazenda na Serra Catarinense, aqui em Joinville, né? E a gente gosta disso, né? De vir pra cá nas nossas férias pra descansar um pouco. Eu vou fazer um ovo mexido pra assar aqui, ó, e vou ensinar pra vocês. Não sei se você sabe fazer ovo mexido e qual é o segredo pro ovo mexido ficar igual um ovo de hotel. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Apoiei o celular aqui, dois ovos. Vou fazer dois ovos que é só pra assar, né? Gente, ó, frigideira desligada. Ainda com a frigideira desligada, tu vai colocar os ovos. Nossa, professor, mas geralmente a frigideira tem que tá quente pra gente fazer as coisas, né? É, mas pra fazer ovo mexido não, né? O ovo mexido, a frigideira tem que tá fria igual a tapioca, né? Tapioca também, frigideira fria, prepara depois que... Aí, com a frigideira ainda fria, tu vai pegar o fuê. E vai, é... Vai bater. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, com a frigideira fria, pega, quebra gemas e bate. A frigideira ainda tá fria, desligada. Não precisa bater muito não, mas só pra ele ficar um pouco homogêneo, né? Coloquei já um pouquinho de sal. Gosto de colocar pimenta do reino. Tá? E aí, agora sim, ó. Liga o fogo. Vê se ligou o fogo. Ligou. Ó lá. Ligou o fogo. E aí, vai mexer esse ovo aqui. Liguei, veja. Liguei no fogo alto. Mas só pra começar a esquentar a frigideira. Assim que a frigideira ficou quente, que a gente vê que o negócio tá começando a ficar... O ovo vai ficando branco, assim, ó. A parte de baixo já vai ficando branca, ó. Aí, o que acontece? Baixa o fogo. Baixa o fogo. Pro ovo ficar cremoso. Porque senão, fica o ovo frito espalhado, né? Tem gente que faz um ovo frito e o ovo gruda no fundo da frigideira. E a pessoa fica puta com aquilo, fica braba. E aí, começa... Ah, espalha o ovo na frigideira. Ah, é ovo mexido. Não, não é ovo mexido. Ovo mexido é assim, é cremoso, né? É um ovo praticamente cozido na frigideira. Ele não é frito, né? Veja, não coloquei óleo, né? Nada. Então, é importante que a frigideira seja uma frigideira antiaderente, né? E aí, ó. O ovo vai começando a grudar no fundo, na frigideira, nas partes, ó. Aí, aí tu vai desgrudando, vai desgrudando. E vai espalhando essa massa de ovo aqui, ó. Pela frigideira, ó. E... E vai cozinhando por igual, ó. Vai fazendo. É mexido por causa disso, porque não dá pra parar de mexer, porque senão ele vai fritar. Ó. Ele vai cozinhando. Gente, cozinhar é filosofia, gente. Cozinhar é matemática, cozinhar é ciência, né? É uma arte de... De exatidão, né? Uma arte numérica. Ó. Tá aqui, ó. Tá pronto o ovo. Desliga a frigideira. E já tira da frigideira o mais rápido possível. Porque ele tá no ponto, senão ele vai ficar duro. Gente, não pensem que vai ser um vídeo, assim... É... Com roteiro, assim, começo, meio e fim, né? Porque dá na telha, eu pego o celular e venho gravar um pouquinho pra vocês. Um vídeo de início de ano, geralmente parece um vídeo, assim, que a gente espera que a pessoa diga, deseje, faça os votos, né? De feliz ano novo, que você tenha um ano de paz, um ano de sabedoria e tal, né? Só que tem coisas que precisam ser ditas, assim, pra nos motivar, nos mover a agir pra transformar a nossa vida. Pra nos tornar cada vez pessoas melhores, assim. A gente precisa entender que nós estamos num trabalho manual, de autolapidação. Lapidar-se, transformar-se numa pessoa melhor, transformar a nossa pedra bruta em pedra polida É um trabalho árduo, cansativo, doloroso, solitário, mas que é necessário se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero ter uma vida virtuosa, se eu quero buscar uma vida de valores, né? E é um trabalho lento, lapidar-se é lento. E é um trabalho de ações diárias, pequenas ações, né? É escolher pegar um livro ao invés de pegar o celular. É dosar, equilibrar, escolher fazer silêncio ao invés de estimular uma conversa que tá falando mal de alguém. É escolher comer mais legumes ao invés de, sabe, sair pra comer besteira. É um trabalho lento e de escolhas pequenas que vão transformando a minha vida numa vida melhor, assim, né? E a gente vai filosofar nesse vídeo um pouco mais, né? A gente tem mais alguns dias aqui na cabana e enquanto a gente estiver aqui eu vou tentar pegar o celular um pouquinho pra gravar, pra trazer experiência pra vocês. Quero mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Então ainda há pouco eu estive ali, ali tem um lago, né? Um pequeno tanque de peixes, daqui dá pra ver as tilápias. E aí eu levei um pouquinho de pão, joguei lá pra elas e tal. E aí a gente já levou um pouco de comida pros pôneis ali. A filha tá encantada, né? Na outra vez que a gente veio aqui ela ainda era bem pequenininha. Agora ela já tá aproveitando um pouquinho mais. E aqui a gente tá... Inclusive não tem área de celular aqui. É um vídeo que será postado depois que eu sair daqui. Então, quando vocês assistirem saibam que eu já voltei a vida na cidade, né? As pessoas ficam se perguntando o que é ser rico, né? O que é ser uma pessoa rica? Que eu acho que uma pessoa rica é a pessoa que tem capacidade de perceber valor nas pequenas experiências, né? Ah, professor, mas eu não tenho dinheiro pra fazer uma viagem agora, né? Mas quantas pequenas experiências a gente faz na nossa vida? E às vezes elas passam despercebidas assim, né? Então, rico é aquele que consegue perceber os pequenos detalhes das pequenas experiências, né? Aqui a gente já tá fazendo uma filosofia estoica, né? Uma filosofia epicurista. Lá, os filósofos do período helênico, né? E é isso mesmo, né? A filosofia do carpe diem, do aproveitar os momentos, né? E isso é ser rico, sabe? Ter essa potência de perceber a beleza nas pequenas coisas e que são momentos que daqui a pouco vão acabar e daqui a alguns anos ninguém nem se lembrará mais de nós porque a gente vai morrer e vai passar dessa terra e as pessoas que aqui ficarem já não se lembrarão quem nós somos, né? Quem fomos. Então, precisamos ficar com esses pequenos momentos dentro da nossa alma dentro da nossa inteligência, dentro da nossa mente, da nossa razão, né? E aí 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 Ó, galera Aqui nós temos um pônei roçando a grama porque aqui nem todo mundo está de férias, né? Ali na frente nós temos algumas galinhas estão fazendo ninho lá para ficar mais fresquinhas para ficar mais fresquinhas aqui nós temos um filhote de ser humano um dos animais mais complexos mais complexos que existem aí é uma raça complicada de se entender né, filha? Olha aqui para o pai, sabe? Dá tchau Dá tchau, filho Muito bem Olha lá Caminhando com o Pocotó Tem vídeo aqui no canal da Sara Pequenininha eu apresentando a Sara para os inscritos do canal tá aqui, ó Ela já Tchau Vem pra cá, filha. O que que é isso aí? É um galinho daquela árvore? Vem pra cá, filha. E o coelhinho, filha? Vem pra cá, filha. 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 Se inscreva. 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 Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acabei deixando o celular um pouco de lado nesses dias de férias e aí não registrei muita coisa que poderia ter registrado para mostrar para vocês, né? Mas desejo a vocês um excelente ano, que a cada dia a gente consiga ser mais filósofo do nosso cotidiano. Viver a vida sem pensá-la é desperdiçá-la. Um abraço. Até a próxima. Valeu.